Beleza amigo, você está passando um botonete no ouvido, você está meio fora de moda, cabelo no ouvido, você quer que faça cabelo no ouvido também? Não, você é louco, não, a minha boca, é a máquina, entendeu? Máquina, ah, você quer dizer uma barba, você parece que bebeu? Não, não bebeu, não é do meu fechou beber, você está entendendo? Não, não é do meu fechou, não é do meu fechou, não é do meu fechou, não é do meu fechou? Mas deixa você assim, a vontade, deixa eu ver, ô, está faltando cabelo amigo, não, faz tempo, falta cabelo, você está meio, vou arrancar o cabelo, que é muito louco, companheiro, passa a máquina, passa a máquina Olha que sacanagem, olha o que ele vai fazer com o cara, olha aí, olha o que ele vai fazer com o cara aí Fala boas cascas, calma, sou profissional amigo, sou profissional Muito bom, o amigo tomou alguma coisa assim, fora do horário? Por que você está perguntando isso? Você está com um aspecto estranho, me desculpa a franqueza Eu sempre fui feio, o barco eu esqueci de escovar os vence Não tenho dúvida, não tenho dúvida, né? Eu sou profissional já há muito tempo, eu sou profissional como eu, você nunca percebe em lugar, se preocupa, se preocupa não Olha como ele tumultou, olha como ele tumultou o barbeiro, olha como ele tumultou o barbeiro, olha o que ele vai fazer Você batou no meu braço amigo, você batou no meu braço O barbeiro tumultou o cara, bicho Você daqui meu amigo, calma aí, vem cá, vem cá Você quer que deixe uma franjinha ou você franjinha? O barbeiro está de porra, ele está fazendo o papel de um barbeiro de porra, que está bêbado Calma, é quase de ontem, né? Olha lá, o cara está assustado O cara está assustado, o cara está com medo, o cara está com medo Espera aí amigo, é o quadradinho que você quer É o quadradinho que você quer, é lá, é lá, é o quadradinho que você quer, né? O cara está com medo, cara Por que, bêbado? É um papo de onça, cara Por que? Amigo, espera, vem cá amigo Já pensou você fazer a barba com o barbeiro? O barbeiro bêbado? Já pensou o cara está com medo? Cara, segura aí, mãe Passa o nome, eu tinha com você É uma pesquisa que eu estou fazendo, se você puder me ajudar aqui, coisa rápida Tudo bem, seu nome é? Olha lá, a pesquisa que ele vai fazer É, acaso você já pensou em abrir um negócio? Já Já pensou Já pensou? Me diga uma coisa, por que que você ainda não abriu? Ah, porque eu estou falando de dinheiro, né? Certo E se de repente assim a gente fizesse uma sociedade, o que você acha? De repente, como que você... Ah, você abre e eu boto O que você acha? O cara... Hã? Está um tirão, né? Não, não, pesquisa, né? É, eu vou ser a história de abrir e eu boto Não, a gente faz uma sociedade, né? Você abre e eu boto Não, não é brincadeira, né? Não, não é brincadeira Que sacanagem, né? Estou te propondo... Negócio caralho Sociedade, né? Que sacanagem Está me tirando de viado, mano? Não Não dá, como a história é se eu abro e boto? Que isso, cara? Espera aí, pô, não fica bravo comigo, não Espera aí, cara Espera aí, me diga uma coisa Por acaso você já pensou em abrir um negócio? Eu... Não pensei em abrir nada, não Nunca pensou em abrir? Não E se de repente eu fizesse uma proposta pra você A gente faria uma sociedade Nós dois O que você acha? Legal, né? É, legal Sociedade seria legal Aí você... Você abriria e eu vou e boto Você abre e que eu boto Você abre e que eu boto Você abre e que eu boto O que você acha? Botar o quê? Não, você abre Você vai e opa Abre Aí eu vou e boto, cara O que você acha? Que sacanagem Pera aí, pô Pera aí Não, tô falando pra você abrir que eu boto, cara Pô, o que que é isso, cara? Muito nervoso, cara Por acaso você já pensou em abrir um negócio? Não Não Qual o motivo que ainda você não abriu? Dinheiro Certo De repente se eu fizesse uma proposta pra você Uma sociedade O que você acha? Daria acesso? Não sei, né? Quem sabe Então, aí nessa sociedade você vai e abre e eu vou e boto O que você acha? Você tá louco? Não, a sociedade, nós dois, né? Botar o quê? Você tá me tirando? Não, você abre e você abre, né? Você tá me tirando Você abre e aí eu vou e boto O que você acha? Mas se você abrir e eu colocar ele no dia Para aí, para